Olha aqui, deixa eu ver seu corpo escultural, tá bonitinho, caraca tá muito bonita essa skin, eu gostei do cabelo mano, é, purple, purple, o olho também azulzinho, ficou bem legal Fala aí pessoal, aqui é o Matheus, e galera eu estou aqui pra jogar um minigame que vocês me pedem bastante, que eu trouxe da última vez e vocês gostaram, que é o Block Party, e eu tô aqui com a senhora Pedrita E aí galera, meu Deus que é o Pedro, e mano, tô aqui no clima pra dançar já, tá ligado? É, já tá no clima, e galera ele tá com essa skin aqui, porque a gente gravou um vídeo pro Italo agora há pouco, daí ele usou essa skin, eu também tinha usado, só que aí eu troquei a minha rapidamente rápido e o Pedro é muito lerdo e ele não trocou a skin dele É, eu sou um lerdo Porque ele só fica assistindo o Arrow agora, galera, sendo que Arrow é mito mano, eu tô na frente dele ainda, eu quero ver ele me pegar Eu pego É, já já ele me alcança, já ele me alcança no Arrow Então galera, vamos entrar aqui no Block Party, e bora dançar Uh! Boa galera, vai começar aqui, tá pronto Pedro? Eu tô mano, tô preparado Já tô aqui no meio do negócio aí, branquinho aqui, sei lá, que cor é essa, cor de pele Já tá em cima da sua cor? Já, já, já Cadê você? Ah, tô te vendo ali, cabelinho azul, cabelinho azul, que bonitinho, cabelinho azul Esse é o mapa novo, galera, eu tava vendo que tá, eita, cadê o laranja? Aqui, que susto, eu achei que eu ia morrer agora mano Tô em cima do laranja, você tá aqui também, né safado? Ah, boa, tamo indo bem, tamo indo bem, vamos lá, vem a cor, vermelho Vermelho Cadê o vermelho? Ah! Cheguei, conseguiu? Acho que é aqui, consegui Boa Pingo, tamo vivo ainda galera Então, tamo falando que tem um mapa novo mano, e eu não sei se esse é um mapa novo, tomara que seja Se não for, lascou Mano, eu tô na cor certa? Tô Boa, tá vivo? Caraca, tá aí Tô aqui nessa frente Ah, boa, boa, vamos ver qual vai ser a cor Maronzinho Já tô aqui De boa É nóis Tamo junto, é nóis Vamos É nóis Será que não ganha isso aqui? Eu acho que sim Eu acho que não hein, porque a gente me... Marronzão Boa Boa Eu fico colocando no chão, você põe no chão também? Não, não Ah, eu ponho o bloco no chão pra mim saber a cor certinha Porque as vezes eu confundo, sou meio daltônico Eu também Tamo indo bem, tamo indo bem Temos... Quantos dançarinos? Nossa, tem 15 pessoas ainda velho Eu morrei Light grey mano, qual que é essa cor velho? Socorro, morri Nossa, eu fiquei procurando a cor velho Você tá vivo ainda? Tô Tá, como é que eu te vejo? Não tem como eu ir ali? Ah, eu queria te ver mano É, vamos sair aqui pra outra Ih, não, não, vai, continua, eu tô te vendo Eu tô vendo o Pedro, vamos ver se ele vai ganhar Vou arrasar, tio Eu tô vendo você, ó Tô com o mouse bem em cima do Pedro Galera, o Pedro é aquele ali, ó Cabelinho azul, bonitão Vou filmar ele, vamos ver como ele vai sair Vamos ver se eu vou sair bem nesse bagulho aqui, mano Ó, ele tá ali, ó O mouse tá bem em cima dele, galera É só vocês verem aqui a cruzinha Onde tá a cruzinha é onde tá o Pedro Boa Vai Ó, tá difícil, velho Vai Caralho Ixi Caiu Ih, já era Morreu todo mundo Sério? Você ganhou? Ganhei Você tá aí vivo? Eu só tô aqui Ganhou, rapaz Olha só O Pedro ganhou O mito da dança O maluco dançava muito hip hop Quando era mais novo Ah Então galera, vamos pra mais uma partida E vamos ver como que a gente vai se sair Boa, galera Começou aqui a segunda partida E o Pedro se deu bem logo de cara Será que ele vai se dar bem de novo? Ah, eu vou, hein Será? Será que você vai se dar bem de novo? Vamos ver Eu vou ficar te seguindo, mano Porque eu acho que o jeito é seguir o parceiro Bluey Qual que é o Bluey aqui, velho? O teu Aqui, achei Achou? Achou? Oi, tô aqui Boa Boa, Pedro Boa, Pedro É nóis Vamos dançar Vamos dançar Green Bola o bobum aí Green Vamos ficar no Green Green, Green, Green Eita Ué? Por que caiu, mano? Será que não era o Green, certo? Você morreu também? Aham Eu fiquei andando assim, tá ligado? Tipo, num verdão mó grande Ah, que merda, galera Vamos pra mais uma Que droga Boa, galera Entramos aqui de novo Tomara que a gente não morra, velho Igual da outra vez Porque foi feio o negócio, velho Passou aí, velho Foi horrível Foi muito feio, mano Eu não vou nem ficar correndo mais na cor, mano Eu vou parar em cima e já era Nossa, esse daqui tá difícil Qual que é esse aí? Sei lá Light Grey Cadê isso? Aqui Aqui Aqui, meu Deus do céu Tô com medo Segurou o Shift Boa Temos quantos dançarinos? 16 dançarinos, galera Vamos que vamos Brown Qual que é o Brown aqui, velho? Fica numa listra Nossa, eu acho que é esse Boa Nossa, eu fiquei num bloco só Boa Vamos lá, galera Vamos lá Qual será a cor? Laranja Estou aqui Estou aqui Vai, fica andando aí pra você ver Caiu ali Ô, o verde deu mó raiva, mano Eu não sei porquê Eu deu, mano Sabe, você escutou um porco morrendo? Aham Eu moro de porco Verde, verde Eu tô no verde certo? Ah Tem dois verdes, mano Você morreu? Verde Morri também, velho Esse verde maldito Tem um verde mais clarinho E um mais escuro, mano Que confunde muito, galera Nossa Bora pra mais uma Boa, galera Entramos em mais uma partida E veio Veio laranja Boa, já tô aqui Você tá aí? Já tô aqui de boa já, Matheusão Aí sim, mano E o Pedro tá jogando e comendo ao mesmo tempo, galera Eu sou o bichão mesmo O maluco é mito Ele come E joga Nossa, veio um preto agora Black É marrombo Black Tá escrito Black Tá escrito Black no meu inventário aqui Tô andando Ai, o cara anda e come Você é o bichão mesmo Yes Maguenta Maguenta Chega logo, Maguenta Cheguei Nossa, aí Ih, eu vi Eu vi a queda do Pedro Caraca, velho Que dó Que dó Vamos lá, galera Eu ainda tô vivo Então, bora lá Eita, veio uma cor escura aqui Cadê essa cor, maldita? Nossa, tá muito longe Não deu tempo Não deu tempo Tava muito longe Ficou tudo de um lado do mapa Ele caiu? Aham Que droga Foi quase Ah, mano Do céu Pedro, olha aqui Oi Deixa eu ver seu corpo escultural Tá bonitinho Caraca, tá muito bonita essa skin Eu gostei do cabelo, mano É, é Parpal Parpal O olho também Azuzinho Ficou bem legal Então, galera Bora mais uma Vai começar Boa, galera Entramos em mais uma partida E vamos lá Vamos lá, Pedro Vamos lá Que cor é essa, mano? Ai Acho que eu tô certo Se eu não tiver, eu tô bem triste Boa, tô certo Também tô certo Aham Ah, moleque Aí sim Vamos lá Vamos lá Vamos ganhar isso aqui, mano Vamos tentar ganhar isso aqui Olha, eu já tô em cima do bloco Que beleza Que belezura Ó Tá muito na ponta, parceiro Vai cair Já teve carinha que caiu Opa Não cai isso aqui não, filho Vamos Ó, vai vir a cor green Ó, ó Tem o verde Cadê o verde escuro, mano? Eu não vejo o verde escuro Achei, achei Ai, cara Olha, tava nas pontas, mano Ah, velho Que droga, mano Mano, o verde é o pior, velho Credo, mano Dá o tônico Sério, galera Eu odeio o verde, mano Eu odeio o verde E essa skin do Pedro Tá dando azar, mano Mano, só pode Não é possível Bora mais uma Boa, galera Começamos aqui mais uma partida E vamos lá, Pedro Vamos lá, mano Já tô aqui, velho Já tô aqui na cor Mano, a gente tá muito ruim no verde, velho Tá no verde A gente tá um lixo no verde Sinceramente Os caras não manjam de verde mesmo Eu já vou até ficar em cima do verde, mano Ver o azul claro Tudo bem Azul claro tem bastante no mapa Ó o Pedro ali Botando bloco no chão Boa, vamos lá Vamos lá E agora? O que será? Branquinho? Ok, já tô aqui Já estamos aqui Estamos vivos É nóis Vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que vai ser Qual será o próximo? Eita, pera Tem bastante branco aqui Azul claro Onde tá o azul claro? Aqui na ponta Chega! Cheguei Nossa senhora Morreu bastante gente, velho Vamos parar, velho Morreu? Caraca Vamos lá, mano Vamos lá Ó, verde É esse, mano Se não for, vou ficar bem triste Ai, meu Deus É Pô, caiu bastante Sério? Tem quatro pessoas, mano Meu Deus Vamos, galera A gente não pode perder agora A gente não pode perder agora, mano Ai, caraca Sendo que vai ser difícil agora Eu vou ser mais três, Matheus Ai, você consegue E cada vez vai ficando mais rápido o bagulho Preto Ok Estamos aqui Nem pro cara cair, mano Errar o bagulho Que droga Vamos lá, galera Vamos lá Qual será a cor Azul Já tô aqui em cima Boa Opa Ninguém caiu Meu Deus Daqui a pouco vai ficar mó rapidão, mano Daí o bagulho é tenso Vamos lá, vamos lá Grey, grey, grey Ai, ai, ai Chega, chega, chega Chegou? Ah, velho Eu passei do negócio Cai Que droga, mano Que droga, mano Que droga Vamos mais uma? Vamos A última Pra acabar Vamos lá Boa, galera Vamos lá pra mais um mapinha Cadê o Pedro? Ah, velho Eu tô puto já que eu sei o game Já tá nervoso O Pedro tá nervoso Eita, Priula Que cor é essa, mano? Eu não sei É o grandão, porra É o laranja, velho Não, você é louco? Um cara morreu Nossa Nossa, velho Como, mano? Não sei, mas morreu Rosa Cadê o rosa, velho? Achei, achei Nossa, tá muito longe Não vou chegar Meu Deus, cheguei Caraca, velho Cheguei aqui no talo Vamos lá Vamos lá Vai ser verde, certeza Preto Meio Só ficar no meio Que já era, mano Só ficar no meio Que é GG Mano, mano, mano Esse joguinho é legal, velho Eu gosto desse joguinho Você gosta? É, mais ou menos Mais ou menos Eu acho legal Light Grey Que cor é essa, mano? Porque é na ponta Tá, Priula Cheio aqui Que cor estranha Tá Morreu mais um Boa Tamo indo bem Por enquanto estamos bem Ó, verde Ó o verde pra atrapalhar Boa Estou em cima do verde Boa Ninguém morreu dessa vez Essa vez o verde foi fácil Vamos lá Rosa de novo Rosa de novo Já tô aqui Boa O Pedro tá do outro lado ali Eu tô do lado de cá Nós tá bem longe um do outro Tá Pretão Opa, já tô em cima do preto É nóis O Pedro já tá aqui também Tamo junto Boa Macaquinho Vamos lá Meu Deus Tô com medo, véi Verde Ah, se cair agora Pelo amor de Deus, mano Boa Ninguém caiu Ah, o carinha caiu Só que ele voltou Não sei como Eu acho que era VIP Ele usou algum poder, mano Ah, esses caras com poder não valem É tudo roubado Olha o carinha atacando neve Mudando a cor aqui do chão Mancada, né Safado, mano Era laranja Daí ele, tipo, tacou um vermelho do lado Olha isso, mano Eita, Priula Cadê o laranjão? Aqui, aqui, aqui Nossa Não cheguei, mano Ah, que droga Já desisto, véi Mano, mas é isso, galera Essa foi a partida Muito louca aqui do Block Party E galera, se você não conhece o canal do Pedro Vai tá aí na descrição E entram lá no canal dele E se inscrevam lá Porque é bem legal Muito fera E deixa um like nesse vídeo Deixa o like no vídeo, né, Matheus? É, e compartilha o vídeo com seus amigos também Pra ajudar na divulgação E se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí